Bom dia, boa tarde, boa noite, todos que estão aí ligadinhos com o diário da Mayne, da minha esposa Estamos aí, né? Vamos fazer aquela brincadeira que todo mundo tá fazendo por aí Eu nunca e eu já, né? Vamos tá aí, postando aí Segue ela, né? Curta e compartilha, né? Os vídeos que vão sair aí Então tá, clica nos sininhos aí pra receber as notificações novos dos vídeos que serão lançados aí, né Mayne? Vamos lá, né? Vamos lá Tá? Então agora temos um chá pra beber, né? Que quem vai errando alguma coisinha aí vai tomando um chazinho, né? Até, né? Como diz o final aqui, são praticamente 16 perguntas 16 perguntinhas aí, né? Básicas E você que gostar também, deixa os seus comentários abaixo, do link embaixo aí Pra nós estar fazendo os novos vídeos pra vocês aí E ela mesmo postando algumas coisas que ela vai fazer no dia a dia dela aí Dentro de casa e algumas coisas a mais, tá bem? Vamos lá Começando Eu nunca menti que estava em outro lugar Eu nunca Eu nunca Não bebe Eu nunca fugi de casa Eu já Eu? Já Já também E quantas vezes, né? É, minha mãe, que eu diga Você já Bebe É Eu nunca dei PT Eu já Eu? Ah, já E já Sim Com certeza Eu nunca Eu nunca disse que gostava de algo só pra agradar o outro Eu nunca Você já disse que gostava de alguma coisa pra me agradar? Eu acho que Eu acho que não Eu nunca Já beijou sem saber o nome da pessoa? Eu já E muito É Quem é? Não sei Sabe nem quem é, nem de onde vem É Eu nunca Qual é a pergunta? É A sexta pergunta Eu nunca É Ah, nunca desisti na hora H Eu já Eu? Já Infelizmente Nossa, essa é sinistra É E não vamos culpar nenhuma coisa e outra, tá? É, ó Eu nunca mijei na cama depois de grande Eu já Ah, eu graças Ó Já tô Tranquilo Tô tranquilo Tô tranquilo Isso aí que Tá, é Eu nunca namorei pela internet A oitava pergunta Eu nunca Eu nunca não Pra mim isso aí também Tá fora de cogitação também Eu uso livre Eu nunca levei um fora Eu já Eu? Com certeza Levei sim É Eu já Tenho que tomar, né? Eu já Né, toma Deixa eu tomar aí também Vamos aí Aproveitando a quarentena Pra tomar um chá Eu nunca fiquei com o ex de amigo Ex de amigo? Ah, eu nunca Eu lembro, não Nunca Eu nunca olhei o celular do outro sem permissão Hum Já Com certeza E olha quantas vezes eu quiser Eu já também Já olhei E olho também Sim Né Sem permissão não Mas eu falo depois que eu olhei, tá? Eu não falo Ó, tem um negócio aqui É uma conversa aqui, ó Tá Eu nunca tive um sonho Eu nunca tive um O mesmo sonho Eu já Infelizmente já Ah, eu já tive Várias Acho até curioso Mas eu já tive sim Eu já Já tive Vamos para a próxima pergunta Próxima pergunta Pergunta Nosso jornalzinho Com certeza Já comeu alguma coisa Que não gostava Para agradar Alguém Já comeu alguma coisa Para Que não gostava Para agradar Alguém Hum Eu nunca Ah, eu já Beterraba Beterraba E olha que eu aprendi um pouquinho Sabe? Mas não sou muito fã não Tá? Mas eu já Já namorou a distância? Eu nunca Eu? Eu nunca Nunca Eu nunca saí na mão com alguém Ah, eu já Mas eu era criança Tipo, eu queria ser uma adolescente Eu tinha uns 15 anos Aí eu já Mas só porque vieram para cima de mim Não porque eu quisesse brigar Mas vieram para cima de mim Aí Fazer o que, né? Largo o braço E apanhar, né? É, eu também Mas só por isso também Eu já, né? Então eu tomo Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho Eu nunca Eu? Nunca Não, que eu lembre nunca Porque com certeza não tem condições Ah, não Sei logo Pelo amor que a gente trabalha Fica dois dias sem tomar banho Tem que dormir lá fora Tome junto com a botinha Não é que é? Então tá bom Então esse é o nosso vídeo Não toma Você, né? Ah, eu nunca Só com a vontade Toma um chá É, né? Isso Vamos viciar desse chá Então tá bom Então esse foi o nosso vídeo E breve teremos nossos vídeos Aqui para o canal Estamos começando agora E vamos Vamos vendo Aí vocês quiserem Eu faço algum vídeo De alguma coisa Aí vocês deixem aí para nós Nos comentários Estaremos fazendo para vocês Ok? Beleza Fiquem todos com Deus E tchau